Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos nossos exercícios de interpretação textual, aqui no livro de atividades suplementares. Vamos lá? Atividades suplementares, capítulo 10, página 26. Vamos lá? A partir da página 26. Bom pessoal, aqui no texto de abertura do capítulo 10, cujo título Antigos Hábitos, Novas Plataformas. Então nós temos aqui um texto que foi publicado no site da revista Época e trata das transformações ocorridas no modelo de publicação de uma célebre enciclopédia. Exatamente, uma célebre enciclopédia chamada Britânica, tá? Então vocês deveriam ter lido esse texto que fala sobre o papel das enciclopédias, tá? E na página 28, nós temos aqui alguns exercícios de interpretação de texto. Vamos lá? Bom, vamos corrigir aqui. Vamos começar pelo número 1, ok? Todo mundo comigo aqui no número 1. Então, o enunciado diz assim, o título da reportagem é um jogo de palavras. De que maneiras podemos interpretá-lo? Então a resposta do número 1 ficou assim. O jogo de palavras é criado por meio da polissemia, exatamente, da polissemia do substantivo papel, que pode significar tanto o material do qual são feitas as páginas dos livros, quanto a função que uma pessoa desempenha em um roteiro, tá bom? Essa é a resposta do número 1. Número 2, o enunciado diz assim, como o texto da reportagem se inicia? Qual é a importância dessa estratégia para o sentido dele? Então a resposta do número 2 ficou assim. O texto se inicia com um breve apanhado da história, ok? Da história da enciclopédia, né? A enciclopédia britânica. E das dificuldades que ela passou a enfrentar, né? Com a difusão da internet, tá bom? Número 3. Segundo a reportagem, qual é o risco que os meios de produção e difusão do conhecimento pela internet impõem ao modelo de conhecimento criado com as enciclopédias? Então a resposta do número 3 ficou assim. De acordo com a reportagem, as enciclopédias se estabeleceram a partir de métodos e pilares sólidos, como apuro, abrangência, precisão, correção e isenção, ok? E isenção também. Número 4. Nos dois últimos parágrafos, o texto da reportagem faz uma contraposição entre, de um lado, publicações como a britânica e a imprensa profissional, e de outro, enciclopédias como a wikipédia e informações divulgadas em blogs e fóruns virtuais. Em sua opinião, quais são os problemas e contribuições de cada um desses campos? Explique. Bom, como sugestão de resposta, eu trouxe aqui para vocês, para todos vocês, a seguinte resposta. As publicações oficiais e editoriais contam com maior credibilidade em razão de sua própria autoria e construção, ok? Número 5 agora, vamos lá? Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Então, nós temos aqui, né, uma tirinha do Calvin, né? Bom, letra A. Considerando a última fala do pai, de que maneira é construído o humor da tirinha? Então, a resposta da letra A ficou assim. A ironia usada pelo pai em sua última fala e a não percepção dessa ironia por parte de Calvin, né, de Calvin, garante o humor da tirinha. Então, a ironia usada pelo pai em sua última fala, tá? E a não percepção dessa ironia por parte de Calvin, garantem o humor da tirinha, ok? Essa é a resposta da letra A. Vamos agora para a página 29. Letra B. No último quadrinho, Calvin diz Podemos assistir ao vídeo? Nessa frase, a regência do verbo assistir está de acordo com a norma padrão da língua? Explique. Então, a resposta da letra B ficou assim. Sim, a resposta é essa. Sim. O verbo assistir, no sentido de ver, rege a preposição A, ok? Letra C. Elabore uma frase com o verbo assistir em um sentido diferente do que foi empregado na tirinha. Então, a resposta da letra C ficou assim. A primeira resposta, tá? São duas. Vou falar a primeira frase. Entre aspas. Abram aspas. O enfermeiro assiste o paciente. Ou, o enfermeiro assiste a paciente, ok? Fecham aspas. Segunda resposta. Abram aspas de novo. Assisto em São Paulo. Ou seja, fecham aspas. Ou seja, o verbo assistir também pode ter o sentido de residir, de morar. Então, assisto em São Paulo. É a mesma coisa que se eu falasse. Resido em São Paulo, moro em São Paulo, ok? Então, o verbo assistir, com o sentido de residir, de morar, né, rege a preposição em, ok? Então, assisto em São Paulo, tá bom? É a segunda resposta da letra C. Vamos agora para o número 6. Leia as frases a seguir e em função da regência do verbo aspirar, marque a alternativa correta. Então, ele deu duas frases. Vamos ler a primeira? Fábio aspirou o perfume das flores. E a segunda frase? O candidato aspirava aquela vaga do processo seletivo. A resposta correta do número 6, pessoal, é a letra C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical, ok? Vamos agora para o número 7. Então, aqui nós temos, né, um trecho retirado, né, do dicionário Aurélio, né? Então, nós temos aqui, ó, leia como o dicionário Aurélio explica o significado e o uso de alguns verbos. Então, vocês deveriam ter ouvido essa parte, né, que foi retirada do dicionário Aurélio, falando, né, sobre o verbo, falando, né, explicando o significado e o uso de alguns verbos, como, por exemplo, né, os verbos atender, desfrutar, precisar, proceder, revidar, né, e visar, ok? Vamos lá para a página seguinte, página 30. Então, vamos lá? Bom, o enunciado diz assim. Agora, considere os seguintes períodos. Então, ele deu três períodos aqui. O primeiro período. Segundo período. Segundo período. Deu a investigação do percentual de aumento de preços praticado pela loja, pela loja, né, o que permitiu que os funcionários desfrutassem de algumas horas extras de descanso. Bom, o enunciado pergunta. Quais períodos estão de acordo com as definições e usos identificados pelo dicionário? Então, a resposta correta só poderia ser a letra B de bola, tá? Somente o período de número 2, ok, pessoal? Letra B de bola. Podem marcar. Número 8. Vamos lá? Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma padrão. Então, a resposta certa do número 8 é a letra D de dado. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Então, a resposta certa do número 8 é a letra D de dado, ok? Número 9. Assinale com C as frases em que a regência está correta e com I aquelas que estão incorretas. Primeira frase. É agradável sentir-lhe tão disposto ao trabalho no qual conversamos ontem. Resposta certa, né? Aqui no caso, é incorreta, tá? Essa frase está incorreta, ok, pessoal? A regência, no caso aqui, né? Foi feita de forma incorreta. Então, vocês vão colocar a letra I dentro do primeiro parênteses. Segundo, vamos lá? O problema, cuja solução se torna cada vez mais distante, angustia, né? Angustia todos os que nele estão envolvidos. Então, a resposta aqui é C, tá? A regência aqui, a regência verbal foi feita de forma correta, tá bom, pessoal? Então, por favor, vocês podem colocar a letra C, ok? Bem, terceiro parêntese aqui, terceira frase. Importa saber as causas que deflagraram o acidente, que vitimou tantas pessoas. Então, aqui a regência também foi feita de forma correta. Então, letra C. Outra frase. Poucos se preocupam com o que poderá suceder devido à falta de senso, de responsabilidade de parte de muitos. Então, aqui a regência também está correta. Vocês vão colocar a letra C, ok? Última frase. Convenci-me que ele será incapaz de opor-se contra os avisos de que todos ouviram. Aqui a regência foi feita de forma errada, incorreta. Então, vocês vão colocar a letra I dentro do último parênteses, ok? Número 10. O enunciado diz assim. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Bom, ele deu três frases. Vamos ler a primeira? Primeira, o rapaz assistia o ministro no desempenho de seu cargo. Segunda frase. Naquela época, éramos pequenos e assistíamos na fazenda de meu avô. Terceira frase. Preso no trânsito, o técnico não conseguiu assistir à apresentação dos novos jogadores. Bom, o enunciado diz assim. A respeito do emprego do verbo assistir, nas frases anteriores, só poderia ser a letra E. Podem marcar a opção letra E. Um, dois e três estão corretas, porque estão construídas de acordo com a regência do verbo. Então, as três frases possuem regência verbal de forma correta. Foi aplicada a regência verbal de forma correta. Tá pessoal, certinho? Ok? Então, as três frases estão corretas. Podem marcar a opção letra E. Ok? Bom, encerramos aqui a correção do livro Atividades Suplementares. Tá? Já fechamos o livro 2 de Atividades Suplementares com a correção do capítulo 10. Com a correção do capítulo 10. Tá bom, pessoal? Não esqueçam, por favor, de colocarem o nome. Tá? Por favor, coloquem os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!